fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês dentro da meros os produtos que estão dando bons cashbacks se você vai fazer compra ainda esta semana eu vou apresentar pra vocês alguns produtos que você pode colocar na sua lista de compra pra você enviar o seu cupom fiscal pra você ganhar cashback eu tô com um aqui que eu vou enviar aqui na prática pra vocês é dessa peps aqui essa peps black de dois litros né todo mundo gosta de tomar um refrigerante nem não deixa faltar na lista de compra então é um dos refrigerantes que pode dar um bom cashback e vou apresentar também outros produtos que você pode estar comprando pra você ganhar também bom então vamos lá vamos lá para o nosso aplicativo da menos pra mostrar pra vocês enviando esse cupom fiscal aqui que ainda tem pessoas que ainda tem dúvida de como enviar o cupom fiscal e eu vou mostrar pra vocês algumas vantagens que tem lá dentro pra você hoje tá me vale lembrar que pra você se cadastrar na melius você tem que clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e no facebook que esse vídeo também vai para o facebook vai estar aqui em cima e pra você se cadastrar é fácil você clica no link vai baixar o aplicativo e você se cadastrando você já vai ganhar cinco reais de cara tá então vamos lá vamos abrir o aplicativo aqui agora e vou mostrar pra vocês enviando esse cupom fiscal aqui dessa peps vou mostrar pra vocês quanto que eu vou ganhar de volta e vou mostrar também outros produtos que eu já enviei eu já ganhei pra você entender como que funciona vamos lá bom vou abrir aqui o meu aplicativo da melius e nós vamos para essa parte aqui ó tá abrindo aqui o aplicativo beleza eu vou deixar aqui ó eu abro com a minha digital legal aí tem as propagandas aqui né mostrando aqui o que que tá dando de cashback a natura por exemplo se você comprar é um sabonete aqui dentro da melius no aplicativo da natura né se você abrir aqui dentro você vai ganhar aí 100% de cashback na natura tá então se você quiser comprar alguma coisa na natura já aproveita então vamos lá vou clicar aqui ó em nota fiscal tá vou clicar aqui e agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos clicar aqui ó enviar nota fiscal eu comprei essa peps aqui de 6 reais e 48 centavos a peps zero black 2 litros ela está na lista para devolver cashback então eu vou pegar o QR Code aqui ó no cupom fiscal do supermercado eu vou apontar aqui ó beleza sua nota fiscal já foi enviada tá vai ficar pendente daqui a pouco vou aprovar aí na hora que aprovar eu vou mostrar para vocês o valor que eu vou receber de volta bom aqui ó mais embaixo na tela aqui todos os produtos que vão devolver cashback aqui ó aqui tem cerveja eu molico vamos fazer o seguinte aqui ó vou clicar aqui ó super cashbacks aos que mais é o molico né o multi gold 350 se você comprar já pode comprar aí ó tá devolvendo 60% você pode comprar até 5 unidade é a farofa premium preparada da york de 380 gramas também tá devolvendo 50% para comprar até 3 unidades aí você clica aqui em bebidas aqui ó a peps que a gente comprou foi essa aqui ó e tem a de latinha também tá vendo ó a de latinha também tá devolvendo 10% pode comprar até 3 unidade aí ó tem o suco mid se você comprar 5 né você vai ganhar 15% de volta tem outros sucos aqui vamos para as bebidas alcoólicas tem por enquanto tem a cerveja né não é o meu caso não bebo então para você que bebe quiser comprar uma latinha aí de brama duplo malte de 350 ml e a brama né é malte tostada aí você vem aqui em mercearia aí tem a farofa que eu falei né tem sazon para você que faz usa muito tempero em casa você tem que comprar dois sachets sazon para você ganhar o cashback aí tem outros produtos aqui aí você vai navegando tá vendo 5% aí ó temperos tem várias coisas coisas de supermercado que a gente já tem costume de comprar mesmo então a sua notinha fiscal ela vale muito dinheiro você pode ganhar muito dinheiro e com esse aplicativo e nós vamos vim aqui doces e sobremesas aqui tinha a barra de chocolate da arco né já saiu da promoção mas aqui eles vão colocar outro produto matinais por enquanto é só mulher tinha os biscoitos aí moré também já saiu já venceu o prazo e aqui higiene beleza aqui tem o congat luminis né você tem comprado duas unidades para ganhar escovas elétricas tinha um sabonete líquido da johnson mas também já terminou quando termina assim ó tá vendo aqui que tá escrito encerrado é porque eles vão colocar outro produto no lugar toda semana tem um produto diferente aqui também fala os produtos aqui ó tá devolvendo mais cashbacks tá vendo aí é uma nota um é uma forma de você ganhar dinheiro aí com seus cupom fiscal que você ia jogar fora aí voltando aqui pessoal outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês se vocês se vocês por exemplo forem chamar o uber aqui dentro da melius tá vendo você chamando o uber aqui você clica aqui tá você clica aqui e aqui você clica em ir para a loja e daqui você vai abrir o seu aplicativo da uber e você faz a viagem e uma parte vai voltar para você da viagem então vale a pena aí para você que chama muito uber deixa eu ver se tem o 99 você também que utiliza o 99 também pode utilizar o 99 vamos ver aqui aí ó tem o 99 também tá se você quiser chamar o 99 também pode usar e aqui embaixo ó tem as outras lojas a amazon tá dando 2% em qualquer coisa que você for comprar casas baía aliexpress droga raia esse aqui já são compras online que ao invés de você abrir o seu aplicativo do lado de fora da melio você abre ele aqui dentro aqui tem outros produtos aqui ó que tá devolvendo 1% e meio de cashback aí é muito interessante ó se você gosta de fazer uma compra se for comprar um tênis por exemplo na net choice tá devolvendo 8% na adidas 6% e meio a natura 8% agora outra coisa interessante aqui embaixo se você vai viajar por exemplo você também ganha cashback aí ó para quem gosta de utilizar o buzzer né que vende passagens mais barato ela tá devolvendo 5,5 por cento de cashback então se você quiser ir viajar né comprar passagem de avião também ó também pode comprar aqui dentro é uma plataforma muito interessante pra você ganhar dinheiro que você já tem o velho costume de comprar online você vai ganhar alguma grana aí de volta é como se você for fazer uma poupança forçada aí tem ceia tem rene você pode comprar um raibã agora eu vou mostrar pra vocês o meu saldo aí ó eu já tenho aqui aprovado R$33,87 que a partir de R$20 quando você interar R$20 aqui ó você pode fazer o que quiser com ele você clica aqui em resgatar você clica aqui em resgatar e esse dinheiro vai subir cá pra cima onde tá os R$33,87 aí daqui você pode fazer o que você quiser você pode fazer um PIX, pagar conta e eu tenho ainda pendente ó R$224,97 que na medida do tempo vai aprovando e vai caindo no meu saldo que eu posso sacar depois agora uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte eu vou mostrar pra vocês aqui o meu saldo das notinhas que eu já enviei de outros produtos que eu já comprei e que já caiu aqui e já tá pendente eu venho aqui ó em minhas notas minhas notas aqui em cima e aqui tem as notinhas que eu já enviei aqui ó R$65,92 aí ó esses R$65,00 aqui aqui pessoal já caiu ó os R$65,00 é da Peps que a gente acabou de enviar aí ó já me devolveu os R$65,00 já tá pendente daqui a pouco daqui a pouco aprova daqui a pouco não aqui em cima já tem a data aqui que vai ser aprovada ó vai ser aprovada no dia 1º do 8º tá então assim todo dia vai caindo aí um dinheirinho na conta tem uns aqui que tá em análise ainda aí ó R$92,00 compro isso que eu já fiz deixa eu ver o que que eu comprei aqui com esses R$92,00 aqui ó foi o biscoito de biscoito da Imores me devolveu os R$72,00 mais os R$20,00 da nota se você é não comprar nenhum produto que tá aqui na lista e enviar a nota fiscal você vai ganhar só R$20,00 você pode enviar até 3 notinhas por semana de domingo mentira é de segunda a domingo tá é fecha sempre nos domingos na partida segunda-feira já é outra semana aí com as notinhas que você compra durante aquela semana tá aqui tem minhas notinhas que já foram validadas aqui ó essa daqui ó de R$4,53 foi desses dois produtos que eu comprei né que já saíram da lista que foi a Tortuguita o Eiffel né e o Sabon em Pó é brilhante me devolveu R$3,67 mais os R$20,00 da nota então pessoal vale muito a pena trabalhar com Amelius é uma poupança forçada e que você acaba ganhando com produtos mesmo que você tá comprando no seu dia a dia tá bom então não perde tempo não vamos ganhar dinheiro junto clica lá no link se inscreve lá no aplicativo e vai enviando em suas notícias fiscais é sempre de supermercado e farmácia tá bom bom se você tem o costume de fazer compras no supermercado e fazer compras online viajar de Uber a 99 então não tem o porquê de você não baixar esse aplicativo da Amelius então clica aqui embaixo no link faz o seu cadastro já vai ganhar R$5,00 de cara e você vai começar a ganhar dinheiro com cupons fiscais na qual você ia jogar fora então antes dele ir pro lixo você pode colocar dinheiro na sua poupança tá bom então espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo tem te ajudado de alguma forma peço pra que vocês compartilhem esse vídeo e se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram e também na minha página do Facebook o link das duas plataformas eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo e no Facebook aqui em cima que a descrição fica aqui em cima tá bom muito obrigado agradeço pela sua atenção e te espero no próximo vídeo tá bom e assista esse próximo vídeo que está aqui que também dou outras dicas sobre a mesa tá muito obrigado e até o próximo vídeo valeu